Dois perfumes descontinuados. Dois perfumes não. Chamar esses perfumes de perfume é... Dois monstros da perfumaria descontinuados. Eu estou fazendo reviver a Fênix. Voltou. Dois perfumes monstruosamente. Dois perfumaços descontinuados. Que nós temos disponível no site da Bairro Decantes. Link na descrição do vídeo. Tá? Água de Gió Profumo, 180ml. Lando e Delhomme, Bleu Eletrinho. Aqui, um Lando e Delhomme. Mais poderoso. Mais sofisticado. Um pouco mais doce. Tá? Bem poderoso. Bem diferente dos lotes atuais. Incrível. Tá? E aqui de 100ml. Tem também outro volume lá de 60ml. Perfume sofisticado. Campeão de elogio. Perfume que todo homem deve ter, gente. Isto é incrível, gente. De elogios. E aqui, o Água de Gió Profumo. 180ml. E litrão. Também tem lá. Descontinuado. Mas a bagra... A promoção faz renascer das cinzas, né? A promoção tá aí. 180ml. Água de Gió Profumo. Esse perfume que traz essa refrescância dos anos 90, do tradicional, junto com o incenso. Junto com a escuridão do incenso. Esse perfume, ele... Alberto Morilas, um dos melhores perfumistas do mundo. Inclusive, meu perfumista preferido. O mestre dos aquáticos, dos perfumes refrescantes. Ele quis transformar esse perfume num perfume... A cultura por trás daqui é a rocha negra sendo açoitada pela onda do mar. Então, é um perfume incrível. Bastante elogiado. Bastante poderoso. Sofisticado. Não preciso falar muito disso. Você conhece. São perfumes consagradíssimos. Dificílimos de achar. E quando acha, está por um preço esfolável. Tá bom? Vou deixar aqui. Lá no Eidelon. Tá? Bleu Electric. E aqua de gel profumo. Link na descrição do vídeo. Utilize o cupom BARDOBLACK15. E faz a sua festa lá. Se inscreve no canal. Deixa o joinha aí. Um abraço perfumado. E não perca essa promoção por nada, né, gente? Tá boa. Um abraço. Tchau, tchau.